O capítulo 28 do livro de Ezequiel é uma admoestação contra o rei de Tiro, que, sendo um homem simples, se considera um Deus. Em uma segunda parte do texto, o capítulo descobre a identidade do originador do mal a nível cósmico, Satanás, do qual se mencionam brevemente alguns elementos que nos permitem ampliar a nossa compreensão da origem do pecado. Os últimos versículos encerram a sessão com uma profecia sobre Sidon e uma promessa de restauração para a nação de Israel. No capítulo 27, foi anunciado o desfecho do reino de Tiro. O foco agora está em seu governante. Sua própria exaltação, orgulho e pretensão divina foram as causas que desencadearam o decreto divino que firmou sua queda. Versículos 2 ao 5. No entanto, o que há de novo nesses versos se encontra a partir do versículo 11, onde as palavras de Deus mudam a cena de terrenal a celestial. E mudam de personagens, de um rei atual, o rei de Tiro, para um de um passado distante no Éden, Lúcifer, que mais tarde seria chamado de Diabo ou Satanás, por causa de seu vil destino. Com palavras como o selo da perfeição, acabado em formosura, revestido de pedras preciosas, querubim grande protetor, é pintado um quadro que revela a grandeza desse antigo ser angelical. Embora em sua criação se veja que ele foi grandemente abençoado, a exaltação e a apropriação de uma glória que pretencia somente a Deus, acabou dando espaço para que seu coração se enchesse de iniquidade, de maldade, razão pela qual ele perdeu o lugar que tinha no monte santo de Deus. No versículo 20, somos informados sobre Sidon, uma cidade fenícia a uns 40 quilômetros ao norte de Tiro. Embora nenhum pecado específico dela seja mencionado, a leitura nos mostra que era um reino que perseguia e causava dor ao povo de Deus. O capítulo termina estendendo, da parte do Senhor, uma promessa de restauração sobre os filhos de Israel. Versículos 25 e 26. Este capítulo das Escrituras nos mostra que a origem do mal não está em Deus. Também nos revela que há uma sentença estabelecida contra aquele que no passado se rebelou contra o governo divino, declarando sobre ele, deixará de existir para sempre. Verso 19. Por último, como o Israel espiritual que somos, o capítulo nos lembra que Deus quer que façamos parte daquela promessa na qual ele reunirá todos os seus filhos, um só povo, e ele porá fim ao sofrimento e à dor. Uma promessa que se cumprirá na segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Maranata.